Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Que começou, que começou isso Que começou, começou, começou Nesses novos dias, dia, noite, noite, dia As alegrias serão de todos É só querer, então vai acontecer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro, o futuro é um caminho a se seguir O futuro, o futuro já começou O futuro é essa estrada que começa no presente Começou e segue em frente Hoje a festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, quem vier A festa é sua, a festa é nossa De quem quiser Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias, as alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, de quem vier A festa é sua, a festa é nossa De quem quiser Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias, as alegrias serão de todos É só querer, de quem vier Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, de quem vier A festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, de quem vier A festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, de quem quiser A festa é sua, a festa é nossa De quem quiser, de quem quiser Todo mundo só Todo mundo só